Mestre, cadê você? 1, 2, 3 Olha só senhora Vamos junto rapaziada, pra ficar bonito Pra ficar legal Vamos assim, vamos assim, vamos assim Vou pra Vila Madalena Vou pra Vila Madalena Perguei mais alto Minha bandeira mais velha Pois quem peça lá não chora Me reclama na hora de ir embora Mas vou pra Vila Madalena Vou pra Vila Madalena E você mais? E, pê, mais alto Minha bandeira Pois quem peça lá não chora Me reclama na hora de ir embora Então venha! Venha! Você verá que vai a cama Sem cartaz do bar Madalena Vivo pelo povo samba Feliz, feliz Venha! Meu Deus nos quer Você verá que vale a pena Chegar na Vila Madalena E ver o povo samba Oi, o samba! O samba é a nossa alegria É filosofia Que faz na Vila Madalena Que na Vila Madalena Onde o samba domina A tristeza termina Não há lugar pra chorar O samba tem a chama de glória Tem medo de histórias Tem a força do mar E a gente E a gente Come embora com a corrente Cadá, 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 cadá Que não te sente Nós vai me ladrar Maralena Maralena Se me crer, você verá que vai ser a terra Chega na vida, padarela Vim ver o povo salvar Vem meu amor, vem meu amor Acredite que eu possa apostar Um lugar que é possível salvar e ser feliz Vem meu amor, vem meu amor Vem meu amor, vem meu amor E o meu povo pensava no pé E a nossa canção vem achando terra E a minha rotina não quebra corrente É o fave para a nossa comisão de frente E a bateria levanta a poeira O gigante do meu mestre Sani na porta A bateria levanta a poeira A bateria levanta a poeira E o respeito, o respeito, o respeito Sendo no pé, o peito, essa joia na hora Vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá A bateria levanta a poeira Vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá O respeito, o respeito, o respeito Mas é a hora de lutar e confiar A alegria da nossa harmonia E no compasso da evolução Na vila o samba predomina É a nossa sina A bateria bate forte com emoção Tira a baiana, nossa vida é feio Viva hora das crianças, o futuro do país E o nosso mestre sala é sensacional A nossa porta-bateira é a atração do carnaval Tira a baiana, nossa vida é feio Virada das crianças, o futuro do país E o nosso mestre sala é sensacional A nossa porta-bateira é a atração do carnaval O ala, o ala de compositores Tem gente bomba e hoje vem homenagear A joia cara do samba O salve a velha quadra A comunidade não se desce de dançar Vim lá, vim lá, vim lá Vim lá, vim lá No meu coração Nossa posição Vem apresentar Essa luz divina Que ilumina Perola negra para sempre Mas trago Trago tatuada em meu peito E defendo as flores do meu pavilhão A boca para cá Não tem jeito Desde 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 Vai ser a hora de ir A alegría da nossa comunidade O ala, o ala A vida do seu mestre O que é o nosso mestre A boa coluna A boa coluna A boa coluna Hoje na manhã A paz do meu pavilhão E de bala das crianças O catu intell Tão no meu pavilhão Queuffedo elempre Juntos a cancá Que sai Da criança A posição A sage A Rand Que sai É o meu pavilhão E da palha Da romana O que é o nosso mestre E de bala Más Que sai E o nosso mestre Juntos a cancá A uma A pausa Aterê Aação Nor Carna Vamos Vim lá E a Bata Fala de compositores, tem gente nova e hoje vem homenagear A joia rara do samba, o sol da velha barba A comunidade não se cansa, o brilho, o brilho, o brilho No meu coração, nossa comissão, vem apresentar Essa luz divina que ilumina Pérola negra para sempre vou chamar O meu coração, nossa comissão, vem apresentar Essa luz divina que ilumina Pérola negra para sempre vou chamar Quem tá feliz, levanta a mão lá em cima e não grita Presidente Sheila Boa noite Vila Madalena Bora meu povo, depois de dois anos estamos no solo sagrado de novo Bora dançar, pular, cantar, ser feliz Eu acho que essa é a meta da Vila Madalena Bora fazer um ensaio e bora trazer o título Bora Maravilha, maravilha gente Maravilha, eu queria só dar um recadinho antes de começar mestre Nós estamos hoje com o número reduzido das nossas crianças Que a qual a nossa diretora Márcia faz um trabalho sensacional Por conta da determinação da justiça E a gente tá trabalhando pra isso, pra que as crianças possam desfilar em todas as escolas Não só no Pérola Negra Mas assim em todas as escolas Porque é escola de samba, né? Então, trazendo dos seus ancestrais E assim, passando de pai pra filho Em que a baiana tragam seus netos Seus pais tragam seus filhos E assim a gente consegue botar o samba Cada vez mais imortal Agonizando sem morrer Tá certo? Vamos nessa Alô mestre Tô por sua conta Maravilha Não esqueça a palina, tá? Não esqueça a palina Muita energia positiva Muita energia positiva Muita energia positiva Nós chegamos aqui Com muita energia Eu quero curtir Com muita alegria Porque o amor É que vale a pena Pode gritar Quem for na Vila Magdalena Nessa cidade Todo mundo é do show Homem, menino, menino, mulher Seja bem-te ou filho de Deus Oromimá Oromimá Oromimaió Oromimaió Graυτão, primeiro Oromimá Oromimaió Coroque maior, coroque maior, coroque maior Coroque maior, coroque maior, coroque maior Coroque maior, coroque maior, coroque maior, coroque maior, coroque maior, coroque maior Coroque maior, coroque maior, coroque maior, coroque maior, coroque maior, coroque maior uma família para que nós possamos passar de pai para filho e assim por diante, que nós possamos sempre estar construindo para poder realizar e nós queremos realizar aqui a partir de hoje nós queremos fazer o melhor para Vila Madalena para Pérola Negra, chegar na avenida no dia 21 para 22 e arrebentar na avenida eu queria pedir para você agora que nós vamos dedicar a todos aqueles que não estão mais aqui mas principalmente hoje nós vamos dedicar o nosso ensaio que é um ensaio campeão para o senhor Reginaldo que está em casa que está passando uma grande dificuldade que todos sabem que aconteceu mas a gente quer dedicar esse ensaio para ele hoje, que ele é um guerreiro também da Pérola Negra e a gente vai fazer assim para ele fala para o seu companheiro, companheira do lado que a gente vai ganhar o carnaval a gente vai chegar na avenida a gente quer o melhor a gente quer o melhor fala para ele abraça ele, abreça ele e deseja boa sorte abraça o seu companheiro deseja boa sorte para ele abraça ele, abraça ele deseja boa sorte deseja Carra vamos rasgar essa avenida Porque a gente quer o melhor, a gente quer o melhor e a gente quer vencer A gente quer o melhor, a gente quer o melhor, a gente quer o melhor e a gente quer O Partilho é um recado Sobre a presa do Jordão Sobre o de filha A chão da gareja Uma cura que cheguei ao mundo O governo O saber da areia O mandamento Traga o ar e o povo Morada de vés Escurruburada, pedidos e Procadas, a graça alcanada A doente que desabra Pensa a polícia Pronto que lava a alma Vida a se renovar Vida a vila da galera Todo canto é alcançado O poder que vem na cura É revolucionário Pensa a polícia Pronto que lava Vida a se renovar Vida a vila da galera Todo canto é alcançado O poder que vem na cura É revolucionário Mandura, desespare todo canto Pra crescer um bravo Na parte do chão A voz do mensageiro É pego de armonia A luz A luz do cruzeiro do sol Guarda o azul e os mistérios Senhora, senhora As águas que venceram Seu senhor A luz do mensageiro do sol As águas que venceram A luz do corpo 他 na verdade Chega, 혹a Lua A paz Lua Ae, 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 ae ae, 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 ae. A minha cela, da pérola negra, com que vai ar regras, entreguemos, mas eu sou. Eu sou a luz do céu, o inimigo das greias, a dor em Deus. Eu sou o meu sangue, o batismo e o recanto, sou o mestre dos juntos. O fogo divina, o destino da areia A vida que semeia a um dos outros E o sabendo a ele, o destino daquilo O fogo divina, o destino da areia O destino da fé, o destino da guerra A corrente que dizia, o destino da guerra O destino da guerra, o destino da guerra A vida que semeia a um dos outros E o sabendo a ele, o destino da guerra A corrente que dizia, o destino da guerra A corrente que dizia, o destino da guerra A vida que semeia a um dos outros E a corrente que dizia, o destino da guerra A vida que semeia a um dos outros E o destino da guerra, o destino da guerra A corrente que dizia, 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 o destino da guerra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL